Salmos, capítulo 119, dos versos 33 a 48. E não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei, para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.